Oração da manhã e para todo dia desde agosto de 2023, oração de Nossa Senhora desatadora dos nós para cura e libertação, amém. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a nossa bela oração da manhã, e todos os dias nos reunimos para começar o dia orando e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele faz por nós, agradecemos muito a você que está aqui participando deste momento conosco, tudo que nós conseguimos realizar é feito com as graças de Deus, por isso devemos sempre nos lembrar de agradecer e louvar ao Senhor, amigas e amigos, neste momento vamos orar pelas nossas causas, deixe o seu pedido aqui nos comentários. Vamos orar por saúde, graças e proteção para você e sua família, que as bênçãos do Senhor te acompanhem hoje e sempre. No próximo minuto vamos fechar nossos olhos e meditar em agradecimento por mais esse dia que recebemos de Deus, amém. 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 Escreva agora nos comentários o seu nome, de seus familiares e entes queridos para máxima proteção. Amém. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de quarta-feira Eu sou grata por tudo o que tenho e por tudo o que está por vir, que me fará cada vez mais próspera, assim seja. Mantra do mês de agosto Eu escolho a gratidão e a positividade em todas as áreas da minha vida. A cada dia, sou abençoada com oportunidades para crescer e me tornar a melhor versão de mim mesma. Eu abraço o presente e confio no futuro, assim seja. Mantra de 2023 O Universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja, amém. Benção de cura e libertação Senhor Deus, te apresentamos aqui todos os pedidos de cura e libertação das irmãs e irmãos que oram conosco. Sabemos que o céu e a terra passarão, mas tua palavra não passará. Assim, pedimos por intercessão de Nossa Senhora desatadora dos nós, que vosso verbo se manifeste em nosso favor, atendendo as graças de cura e libertação que tanto necessitamos. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.